Vamos de um lindo sonho, a Lindo Cruz, o fenômeno, o sambista perfeito, o maior de todos e um abração para meu amigo do peito, Guga Reis, meu parceirão está me devendo uma visita aqui em casa, demorando muito de vir e vamos nessa, eu vou passar de maneira simplificada e quando terminar aqui eu comento alguns acordes sonantes que a gente pode estar usando eu vou acompanhar a gravação da Rádio Mania e do Arlindinho, filho do Arlindo Cruz nada melhor do que ele para representar, então só o maior vamos nessa na descrição eu vou deixar os acordes aí também ó super rosão ó menor repete tá repetindo o começo tá repetindo o começo ó ó ó ó ó ó ó ó ó Amém. 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 Então é isso aí. Você pode colocar o Dó assim, o Dó com a Nona. Só os dois dedos. Amém. Amém. Si bemol. Pode ser. Pode ser Si bemol com a sétima maior. Um quarto dedo na primeira corda sétima casa. Amém. Amém. Em vez do Ré você pode dar um Lá menor com a Sexta que é o mesmo facende do meio diminuto. Tipo que aqui as notas do Lá menor Essas notas aqui debaixo do Lá menor E o indicador aqui Ele pode substituir o acorde de Ré com a sétima Ou são os dois dois Isso pro cavaco E aí você dá o Sol 7 Pode ser o Sol com a sétima maior Você pode tocar assim O Dó menor você pode colocar esse Dó menor Ou esse Dó menor aqui agudo Ou Dó menor com a sexta Que é o mesmo Lá meio diminuto Sol com a quarta e sétima Depois traz o dedo Sol com a sétima E a B é do Si bemol com a sétima maior Só faz repetir Só repetir no começo Que mundo tão tristonho Já não veio não de hoje Si bemol Que me viu só me viu Feliz A gente deu o Si com a sétima Você pode colocar o Fá acendido no meio diminuto Fé feliz Aqui Mi menor Me faz viver Pode ter esse aqui Que é o Mi menor com a sétima maior É o mesmo que colocar esse Mi menor aqui E depois fazer Você escolhe o Es O Es e Es Depois Lá com a sétima Lá menor Lá menor com a sétima menor Ré com a sétima E a décima terceira E aí só com a sétima Só com a sétima menor Tu me enrola Então Faz viver Lá com a sétima e a nona Ré com a sétima e décima e terceira Ré menor com a sexta Ou com a quarta, com esse Só aqui, ó Meu pensamento Como o vento vai correndo E aí pode colocar o sol com a sétima e a nona Ou senão o sol com a quarta e a sétima Só que nessa segunda parte Geralmente o pessoal Você pode voltar pro dó Mas geralmente muita gente gosta de usar O dó sustenido meio diminuto Já é um clichê Não combina com todos os sambas Mas tem muitos que a maioria combina Aí eu coloquei o Lá com a sétima Porque é o relativo dele, desse dó sustenido Meio diminuto Entendeu? Então você vê a primeira parte que é o dó E agora em vez do dó Dó sem medo Em vez do ré com a sétima você pode colocar O dó menor Ó Ou seja, dó menor, si menor Ou esse si menor Só que em vez do dó menor A gente pode colocar um relativo dó menor Um relativo dissonante Que é o fá com a sétima e a nona Ou seja Depois do si menor Muita gente faz isso Então Como o vento vai correndo te buscar De repente esse mi Aqui com a sétima você pode colocar o mi com a sétima e a nona Sai de uma moeda Corre toda a nossa cara Onde for Eu tenho amor pra dar Se for continuar a repetir a música O refrão É menor de novo Se terminar o refrão Então Eu tenho amor pra dar Sol com a sétima e a nona Com a sétima maior Esse cromatismo aqui Sol, sol, bemó, fá Que é o a sétima Do sol com a sétima Então a sétima aqui prepara Pro Quarto grau Fá, sol, lá, si, dó A sétima sempre prepara pro quinto grau Entendeu? Então E aí Ou esse mi com a sétima e a nona Ou esse aqui Ou com a sétima maior Ou esse aqui Entendeu? Senão você pode tocar assim se você quiser Primeira vez que meu olhar A chão Já me veio tão lindo Veio tão lindo E me viu só viver Feliz De cara pra super, super, super De te querer De cara pra super, super, super De te querer 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 Onde for Meu pensamento O meu vento vai correr Onde for Meu pensamento Só tô brincando É isso aí Eu tenho um curso iniciante É um curso iniciante Até um nível intermediário Muito legal Muita coisa legal Tem Alguns vídeos que eu explico E o link Abaixo desse vídeo No YouTube Vai estar abaixo desse vídeo Se vocês assistem esse vídeo Pela fanpage Que é minha página Do Facebook Que é Acessindo Cavaco Traço Aulas O link vai estar acima E aí você vai poder Ter mais informações Tem um vídeo lá Explicando passo a passo Falando dos modos Muito legal Convido você A adquirir mais informações E estudar comigo lá Abração Tamo juntos E fica com Deus